O Big Data pode ser aplicado para produzir conhecimento, ou seja, padrões que se estruturam nos dados que podem indicar para a gente formas de relacionamento social, formas de consumo, formas de uso de serviços que são desconhecidos da sociedade até o momento, que quando a gente analisa esses dados na grande escala que eles fornecem, permite que a gente entenda melhor os comportamentos sociais e as relações com as empresas e com os serviços que elas oferecem.